Após o crime, a polícia civil voltou no local em busca de informações com vizinhos e familiares da vítima. A gente veio aqui porque foi uma tentativa de homicídio, até com feneus vai ficar só nisso mesmo. Mas aí a gente está colhendo aqui algumas informações, pegamos alguns informes desse indivíduo e estamos entrando em contato com a polícia rodoviária, passando todas as informações que a gente tem para ver se a gente consegue prender esse indivíduo em flagrante. Tudo aconteceu neste prédio, no bairro Morada Nova, Zona Sul de Teresina. A garota de 15 anos recebeu dois tiros do próprio pai, Firmino de Assis Filho. As marcas da violência ficaram espalhadas pela parede e degraus do apartamento onde a tia da vítima mora. Todo dia ela passa aqui para pegar a irmã dela, quando ela vem do colégio. Aí eram 12h30, quando eu ouvi uns gritos. Aí eu olhei da minha janela, aí eu só vi um cara de costa empurrando a mulher para dentro de um carro, aqui em frente a esse colégio aqui. Aí quando eu gritei, disse assim, é assalto, é assalto. Aí o pai de minha menina se levantou, disse assim, aí eu escutei o primeiro tiro, e disse, eu vou descer para ajudar, disse, você não vai não, porque o cara está armado e ninguém saiu, você não sabe quem é o cara. Aí continuou os gritos, socorro, 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 mas eu nunca imaginava que se tratasse de minha sobrinha. Aí quando ela chegou, viu que ele deu o primeiro tiro. Aí eu entrei em pânico, a minha porta estava aberta, só encostada. Aí quando ele deu o segundo tiro, foi bem aqui na escada. Aí foi na hora que a gente saiu para olhar. Quando a gente olhou aqui, ela estava caída, bem aqui na escada. Foi aí que a senhora viu que era sua sobrinha. Aí foi que eu vi que era minha sobrinha. A menina foi baleada na perna e no abdômen. Ela foi trazida para o Hospital de Urgência de Teresina. De acordo com o HUT, ela não corre risco de morte, já que passou por uma cirurgia e o estado de saúde dela é estável. Bruno foi quem levou a menina para o HUT. Eu estava trafegando aqui pelo local, quando eu vejo um grande movimento de pessoas aqui na frente. A princípio, eu pensei que fosse um assalto. Mas quando eu percebi que era além de um assalto, era algo mais. Eu estacionei o carro para entender melhor a situação. E quando eu entrei aqui no condomínio, eu já vejo a menina deitada, toda ensanguentada, bem pálida, porque tinha perdido muito sangue. E eu não pensei duas vezes. Eu peguei junto com os moradores daqui, a gente colocou dentro do carro, e muito rápido consegui levar para o hospital. No caminho, ela chegava a falar alguma coisa ou não? Ficou inconsciente? Não, ela estava consciente. Ela conversava, só sentia muita dor na perna, onde ela pegou um tiro. Eu olhava na cara dela e via um medo que ela estava sentindo naquele momento. Porque ela é uma criança, 15 anos é uma criança. No final do dia, o autor do crime foi preso em casa, no bairro de Seu Arco Verde, e levado para a central de flagrantes, junto com este carro roubado, usado no crime. De acordo com a polícia, o pai não resistiu à prisão, e disse que a intenção era tirar na ex-esposa, já que não aceitava a separação. Através de troca de informações com a Força Tática do 6º Batalhão, que foi o local, a região onde ele cometeu o crime. O policial que está de serviço hoje, entrou em contato com o nosso cabo Elias, já trabalharam junto, trocaram informações, e o Elias já identificou imediatamente, que já conhecia, já tinha visto, já conhecia ele, já sabia onde ele tinha morado, e diligenciou nesse local, e conseguiu lograr isso, a equipe conseguiu lograr isso, e fazer a prisão dele nas proximidades do local onde ele havia residido. Ele resistiu à prisão? O que ele contou para a polícia? Não, ele não resistiu à prisão, não. O que ele contou para a polícia? Ele contou isso que eu disse, que ele cometeu o crime, comprou uma arma, cometeu o crime para poder tentar atingir uma esposa dele, que estaria tentando se separar dele. No momento da prisão, ele se encontrava só, com a arma, foi localizado pelos nossos policiais, e em seguida, através de uma breve interrogação, ele entregou onde estava, ele tinha guardado o veículo, e o policiamento foi lá, o cabo Elias com o seu companheiro, foi lá e localizou o carro. O veículo era roubado? O veículo foi roubado por ele para prender fuga. Mas a família da menina afirma que Firmino aliciava a filha, e se contasse para alguém, mataria ela, a irmã mais nova e a mãe. Esse pode ter sido o motivo do atentado. Ele olhava para ela, não como filha, ele tentou aliciar a minha sobrinha. Ela contou para a gente que ele ameaçou, que se ela abrisse a boca para alguém da família dela, que ia matar ela, a minha irmã e a minha sobrinha, que é a outra irmãzinha de 5 anos. Aí nisso ele descobriu, né, que ela abriu a boca e tudo. Aí descobriu e aí começou a perseguir ela. Cumprindo a palavra que ia matar. Cumpriu a palavra. Só que graças a Deus não conseguiu. Graças a Deus. Cumpriu a palavra.